RASGANDO A MADRUGADA DE SEGUNDA A SEGUNDA Sou cria da rua, aqui é o meu lugar Mudei minha condição, mas não mudei minha conduta A luta continua, pra vida melhorar Amante do cifrão, moleque liso, objetivo Se esquiva da maldade, fé na vitória e esperança pros amigos Verdadeiro amigo, Deus abençoe o de verdade Porque eu vim pra ficar, ajudo quem me ajuda E se tenta me atrasar, nada vai arrumar Sonhando em alcançar, a vitória vai chegar Vamos dar pra conquistar, Deus vai me aperfeiçoar Sonhos perdidos, desejos, confio que tudo vai solucionar O choro até pode durar numa noite, mas a madrugada foi feita pra remediar Aqui se faz, aqui será cobrado Você atrai o que emite, então fica ligado Porque eu vim pra ficar, ajudo quem me ajuda E se tenta me atrasar, nada vai arrumar Sonhando em alcançar, a vitória vai chegar Vamos dar pra conquistar, Deus vai me aperfeiçoar Nada vai arrumar Eu só dá peixão Nada vai arrumar Eu só dá peixão Se levantar Eu sou 1988 Objeto Saber Saber para Saber 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 Obrigado.